Bom dia, bom dia, minha gente, hoje é dia 25, dia do nascimento de Jesus, já estamos aqui na Índia, hoje eu estou preparando aqui um costelão, meu amigo César, comprou na rainha, mandou eu preparar, aí está ali, e vamos saborear todo mundo junto, em família, e eu estou aqui preparando, preparei já uma, já estamos lá, e agora estou preparando essa aqui também, comecei cedinho, porque é para ficar bem na moda, não sou profissional na área de churrasco, mas dá para a gente brincar aqui, olha como está ficando aqui, como já está, está na moda, olha como está ficando, botei logo cedo, às 7 horas da manhã, coloquei aqui, já é 12 horas, e tirei do papel alumínio, está no papel alumínio, e agora estou só dourando ela aqui, mas o ideal da costela, você quando faz, a ripa aqui, ela se solta, né, da carne, quanto mais você demorar, ela fica mais esculenta, e fica mais soltinha, e mais gostosa, né, mas, está na medida, está na moda, acho que, é, vou chamar meu amigo Orlando, Zé Barriga, Zé Barriga, também disse que vinha, mas, menino, César, Altaí já, e quem vai chegando, vai comendo. Olha minha gente, estou aqui, esse costelão, que a gente está fazendo hoje, preparei, mas, essa costela foi do meu amigo aqui, que está gravando hoje, que é César de Surubins, tem o canal bem nordestino, você já conhece um pouco, e vão lá conhecer mais, as coisas, as coisas que César mostra aqui, na nossa redondeza, e lá do pessoal, lá de Surubins, tem muita coisa que ele mostra lá, que a gente não sabe, e está sempre mostrando para vocês, um pouquinho de Surubins, hoje ele me deu de presente, essa costela, me deu para nós todos ir comer, né, com certeza, Golata, aí estou aqui, ajeitando, até de manhã, sempre mexo com ela, para lá e para cá, para ver se ela fica mais gostosa, porque eu não sou profissional, mas é quase o marcha-chefe, mas o marcha-chefe, o de hoje, é meu amigo aqui, meu amigo aqui tem o canal, agora você vai dizer como é o seu canal, receita dos convidados, que eu gravo, eu e minha mãe, vocês acompanham lá, que tem muita receita bacana lá, para conhecer, o interessante dele, de Alfredo, que colocou receita dos convidados, vocês podem olhar lá, que é bem interessante, ele convida o pessoal, que vai fazer uma receita, ele estava mostrando, deixando aqui um vídeo, que ele filmou lá no bar da Rita, ela faz um pãozinho de queijo, tão gostoso do mundo, que eu já fiquei até vontade de comer daqui, aí vocês vão lá no canal dele, e vão olhando, quem estiver perto de Aracaju, que mora em Aracaju, né, Alfredo, vocês vão lá, e o pessoal, eu estou dizendo assim, que mora perto, para ir no bar da Rita, eu estou até fazendo uma divulgação para a Rita, que eu gostei, o que ela falou, o que ela fez, foi o pãozinho de queijo dela, que ela preparou para eles, e era uma delícia, que deu água na boca, eu assistindo, e vocês, indo lá, vocês sabem que vocês vão gostar, e primeiro você entra no canal de Alfredo aqui, que é... Receita dos convidados. Receita dos convidados, vocês vão lá e vocês vão conhecer, é bem arretado o canal dele, ele está mostrando aqui, e o Alfredo também faz pão de árvore, ele faz tudo, ele, no canal dele, eu não vou dizer o que ele faz, porque é bom vocês olharem, para vocês aprenderem, porque se eu disser o que ele vai fazer, aí você não tem a curiosidade de olhar, e se você entrar lá no canal de Alfredo, vocês vão saber, como é que o que ele está fazendo aqui, é um eduguete da beleza, é um eduguete da beleza, agora eu vou aqui, e eu sou a Maria Braga, eu tenho me transformado na minha amiga, que eu assisto todos os dias, e aqui, está aqui já na medida, agora eu vou levar para lá, que está um pessoal já esperando, a gente levar essa costelona, né? Meu amigo Gaciano, cadê você, meu primo? Abandonou a gente? E aí o pessoal disse, mas vai ficar engraçado que não estou mais, teve a semana passada, mas eu, a gente passei um final de semana junto, hoje ele está passando um final junto com os pais dele, né? É digno, né? O doutor, que é meu supremo irmão, que é todo, o pai dele é irmão da minha mãe, é assim, todos somos irmãos, aí hoje ele está com, aí veio passar final de ano, só que eu disse, afinal de ano, para lá está no carro, para lá está no vaselho, olha lá, que coisa gostosa, eu vou dar um trato nela, porque a bicha está ficando bonita, e está ficando quente, e vou levar para a mesa, do jeito que está aqui, vamos lá, meu gente? Vamos embora, vamos por aqui, Golada? Meu amigo, irmão, está chegando também, meu irmão Jordano, aí você sabe fazer, você é forte nessa área, é gaúcho, né? De Frederico Vicksfale, ele faz um, mas já está convidado, porque ele já comprou até as passagem, ele veio em abril, para que dia, vai ser meu aniversário, o aniversário é dele também, e vamos fazer um churrasco, para vocês verem o churrasco que vai fazer. O churrasco gaúcho, né, Edson? Lá no Rio Grande do Sul, Frederico Vicksfale. Cadê a Tauba? Aqui, ó. Bota aqui. O que é isso aí? Bota ela nesse que eu tenho aqui. Olha que coisa gostosa. Eu vou virar agora. Agora aqui. Ela é gaúcha. Eita, ela queimou um pouquinho, vocês estão vendo, mas só é a capa. É só a capa, né? Eu vou tirar para vocês verem, para vocês apagam. Onde é que está a capa? Do meu amigo aqui, do meu amigo. Um abraço aí, Jordano, lá de Frederico Vicksfale. Entendeu? Ela levou uma pintura, porque a gente estava ali, alestando, como ele estava aqui, e meu amigo Zé Barriga deu a gente, e ele já vem já. Ele vem já. Eu acho que é melhor pegar, vai ser bom, né? É, é colada. Eu não sou muito bom, nem carne. Vou diga a vocês, que essa aqui está na medida. E você, você gostou de cunhada? É lógico. Olha, olha que coisa gostosa. Fia. Olha, ela está se correndo, e você está gostosa. Está uma delícia. Eu vou estar aqui, eu vou colocar assim, eu vou colocar assim, em vez de aracar. e ver que a segunda é a terceira vez, que está aqui. Segunda é a terceira vez, E vem aqui, passar o final de ano. É, coloca aqui, na cabeça. Eu vou colocar logo na vez, porque ela já vai, cortando. Vai degustando. Vai degustando. Vai degustando. Tem um instante, bota aqui. E aí, aí do amigo. Meu amigo. Jonas. Jonas. O cachorrão. O cachorrão. vai de Rio de Janeiro. Já está com a segunda vez, que eu vou passar aqui, as férias com a gente. Feliz Natal, galera, para todo mundo, né? Jonas, é a família, né? Mas a gente não é mais convidado. Graças a Deus, Não é mais rápido, não. Sou convidado. Na família. Na família. É. É. Olha, isso aqui, é muito bom. A gente não vai fazer um pedaço. Eu vou colocar pro pessoal, colocar aqui pro pessoal, tá com a pressão. Eu vou passar aqui. Aí, não vai fazer. E aí, colado, tá saindo ouro? Saindo da mão, ó. É, vai soltando na mão. Tá saindo, né? Não, não, não. Não vai sair mais tempo, eu saio de cacau, pra tá falando mais sempre. Maior, o brinco mesmo. Chegaram pra dar pro plano de vida. E vocês vão colocando sal, porque o tempo o sal, o carro do pessoal, com pressão alta. Tem gente que tem pressão alta, não pode comer. Se fizer salgada, pode tirar o sal. Não pode tirar com o vinho. Aí a gente vai fazer assim, né? Tá chegando, não? Cadê? Viu, não quer peixe? Acho que tá bom. Vocês vão ir pegando aí, eu vou ficando por aqui. Porque o negócio tá bom, tá não? Acho que eu vou comer o tabaqui. Não, já tá aqui, né? Deu o tabaqui, já apasou o tabaqui, mas tô esperando ainda. Meus amigos virem, ó. Eles fez a barriga, pegou hoje. Deu cinco quilos, quatrocentos, hein? Depois, pegou o tabaqui. Aí, vamos deixar aqui também. Tem mais ali. Pra quando eles virem aqui, tá me esperando. E com o meu amigo, minha irmã. E minha amiga. Duce. Olha, é duce. A duce tá aí, já. Tá aí? Que deliciato junto com você. Valeu, gente. Mas a gente termina. As coisas aqui, eu tô com sóbito. Deixa nesse negócio. Olha pra gente, olha pra gente. Finalizando aqui nossas brincadeiras. Não, estamos começando nossas brincadeiras. Chegou a barriga, né? Chegou a barriga. Chegou mais um reforço agora. Chegou a barriga, chegou o velho de avó, também tava naquela hora que chegaram. Chegou o Igor, chegou o seu barriga. Chegou a barriga. Chegou a família completa, né? Falta mais que você tá com muita família também. Tudo espalhado, né? E aqui não teve fogo de novo. Mais um esquentado. E aí, galera. Botou um salzinho. Esse negócio é branco aqui. É um salzinho, né? Salzinho, tá meio sujo. O pessoal tá meio sujo. O Babel vai viajar, né, Babel? É, o som tá grande. Vai, ovo. O Babel vai. Felizmente, tem jeito. Teve um acontecimento lá. A vizinha dela. O que, Babel? Acabou de falecer minha... A amiga, é a filha dela. Nova, nova. Vinte e poucos anos. Foi, hein? Daniela, Daniela. Eu me lembro quando ela nasceu. Ela. Dani. Dani. Dani é mais nova que você em cinco. Seis anos. Seis anos. Tinha um problemazinho de coração. Problema de diabetes que tinha, né? Filimento. É, mais velho do coração. A gente tamo aqui, né? O tempo eu digo que... A vida é passageira, né? A vida é passageira. A gente não pode ter muita ganância, nem muito... É... Maldada. Maldada. Aí, não. Se tiver maldade, tá lascado. A vida é cruz. Hoje o dia, a vida tá... O pessoal se acabando assim. É muito difícil, né? Aí, o Babel vai hoje. O tempo vai ser ainda hoje. Vai ser de cinco horas. De cinco horas da tarde. A alma, velho. Na massagueira. Na massagueira. Na massagueira. Meu corpo vai estar lá na grande. O corpo. A de... A de... Mas... Falando sobre tristeza, mas também tá pra dar alegria que hoje é o dia do nascimento de Jesus, né? Aí, só tenho que agradecer a todo mundo reunido aqui. Todo mundo vivo, né? Um saludo e graças a Deus. Minhas filhas, né? Minha filha, meu filho. Levando, Junho, Babel e Ana. Sempre participando. E é que Deus dê muitos anos da gente, né? Vai estar alegando o povo e o povo alegando a gente, né, Babel? Meu xodózinho. Que vai ser fora. Chora já. E... Só tenho que falar isso. Agradecer o pessoal de fora que tá nos assistindo, a família Colatino. Arnaldo Colatino, Geraldo Colatino. César, que é o bem nordestino, né? E... Os outros que tem aqui também. Que tem canal que sempre tá o pessoal tão assistindo. E a gente só tem que agradecer a vocês. Sempre dando essa força pra gente tá participando dos vídeos aqui. E mostrando a vocês o dia a dia da gente. A rotina que a gente sempre tá mostrando aqui, né, Ana? É, Babel tá muito sondor. Tá. Vai viajar, né? Vai viajar. E o resto é isso. Vamos comer e deliciar dessa costela. Que César presenteou hoje com essa costela pra eu ajeitar. Costelão, né? A gente trouxe esse costelão. Ele é bem grande. Já comemos duas ripas. Foi três. E tem duas ripas aqui. E tá rendendo aqui. Dá uns duas ripas, né? Um abraço pra família de Zé Barriga, que pra mim é um irmão, um amigo, que sempre tá comigo na hora da precisão. Você tá junto. Ele, como Dulce, que é nosso... Dulce, nosso braço direito. Dulce, ela tá empadrecer. Ela tá mexendo nas coisas aí. Dulce é forte na vida. Não é bem? É. E sempre tá aqui com a gente, né? Dando o reforço. Já vem ali, Dulce. Dulce tá ali com o celular lá no... E a gente só tem que agradecer. A família que a gente tá construindo aqui. Ó a barriguinha. Dez anos que eu tô aqui, né? Nove. Nove anos que eu voltei de Maceió. Passei 24 anos lá e tô construindo uma nova família. Através dos meus irmãos, que já é família de sangue. E a família que eu tô criando com o pessoal que tá vindo de fora, né? César, Maria, que vinha de Surubim, tá participando da nossa família e já tá morando aqui, né? Já tem a casinha dele e fez uma família boa. Totalmente, não. Mas fica passando os momentos da semana. Mas tudo isso pra cá. César de festa, né? Essas coisas. Essa questão aqui. Tem o Sr. Orlan também, um amigo meu. Meu primo Walter, que tá construindo ali. Meu amigo Tony. É... Meu amigo João, né? Que se comprou. O Sr. Antônio também. Tudo tá vindo na família. E eu sei que tudo é nota 10. Por isso que a gente tem de agradecer, né, nega? A Deus. E as pessoas que estão vindo. Porque é tudo que é seu amor. As pessoas que é do nosso convívio. E a gente só vem de agradecer. Eu acho que a gente arruma uma pessoa assim. Deus dá uma luz pra gente colocar uma pessoa boa pra ajudar aqui. A isso a gente só tem de agradecer, né? E é isso. Tá bom, amigo? Ah, gente. Vamos ficando por aqui. Um abraço. Feliz Natal a todos que nos acompanham, né? E fiquem todos com Deus. É isso, meu amigo. É isso, meu amigo. E vamos com o becado, né? E vamos com o becado.